E aí, tudo bem? Chegamos já na quarta-feira, estamos na metade da nossa semana juntos e a gente já estudou cada tema interessante, né? Estudamos, por exemplo, sobre como Jesus era como professor, como Moisés, o fato de nós sermos criados à imagem de Deus e hoje nós vamos analisar um pouquinho mais a vida de homens e mulheres que foram muito sábios. Mas o que é sabedoria? Para você, o que é sabedoria? Algumas pessoas aí falam que inteligência é você saber que tomate é uma fruta, sabedoria é você não colocá-lo na salada de frutas. As pessoas começam a discutir sobre o que seria inteligência, o que seria sabedoria, agora todos concordam que elas são diferentes e que a sabedoria é algo muito almejado. Inclusive, eu gostaria de falar hoje com vocês sobre o homem mais sábio que já existiu. Está lá em 1 Reis, capítulo 4, verso 29, e o nome dele, você sabe, é Salomão. Olha só o que a Bíblia fala ali. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e conhecimentos tão grandes que não podiam ser medidos. Salomão era mais sábio que qualquer homem do Oriente ou do Egito. A Bíblia está falando que Salomão era o homem mais sábio que já tinha existido, disparado assim. E olha só, quem que deu a sabedoria para Salomão? Quem que é o detentor de todo o conhecimento e sabedoria? Deus. A Bíblia fala que Deus deu sabedoria a Salomão. Toda a inteligência, toda a capacidade de Salomão estava ligada, conectada à sua relação com o divino, à sua relação com Deus. Deus era o dono de toda a sabedoria e ele concede isso a Salomão. E Salomão, ele tem um reinado que começa fantástico, né? Dá tudo certo. Ele tem ali momentos onde ele exerce a sabedoria de maneira impressionante. As pessoas ficam, nossa, quem é esse homem? Eles viajam de outros lugares do mundo para vir conhecer Salomão. Só que aí, como você bem lembra a história de Salomão, Salomão vem envelhecendo, ele vai casando com algumas mulheres que não tinham a mesma fé que ele e o homem mais sábio do mundo vai se permitindo se afastar de Deus. Olha que triste isso. A vida de Salomão, ela começa tão bem, mas ela tem um momento que é o momento que ele separa de Deus, onde Salomão já não era mais o homem mais sábio do mundo. Na verdade, ele era um dos homens mais insensatos do mundo, porque ele tinha experimentado o relacionamento com Deus e ele estava se afastando. Graças a Deus, no livro de Eclesiastes, Salomão, ele detém ali, ele demonstra ali tudo aquilo que ele aprendeu e ele reconhece. Olha, eu, no final da minha vida, entendo que o melhor que um ser humano pode fazer é temer a Deus e dar glória a ele. Salomão, ao final da sua vida, ele se volta para Deus, mas ele perdeu tanto tempo, tanto tempo que ele podia ter estado mais conectado com Deus, ele permitiu que o seu coração ficasse dividido entre outros deuses, outras mulheres e, infelizmente, Salomão, no meio da sua vida, ele perdeu esse contato com Deus. E você? Você se considera uma pessoa sábia? A Bíblia fala em Provérbios 1, capítulo 1, verso 7, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se você quer ser sábio, você tem que começar por um lugar, de joelhos no chão, pedindo a Deus sabedoria. E lá Tiago vai dizer, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente. Deus não fica guardando sabedoria para ele, o privilégio é nosso de receber a sabedoria que vem de Deus. Você quer ser uma pessoa sábia, bem sábia, talvez mais sábia que Salomão? Se mantenha conectado a Deus durante toda a sua vida. E você vai ver que a sabedoria de Deus vai começar a invadir a sua vida e transformar você por completo. Que Deus te abençoe no dia de hoje, que hoje você possa ser uma pessoa sábia. Comece esse dia ao lado de Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado porque o Senhor é bondoso e é nosso professor. Obrigado porque o Senhor nos dá sabedoria e nos dá liberalmente que possamos utilizar da sabedoria para falar do Teu amor a outras pessoas. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém.